Olá, ouvintes da Rádio Barroso Mix. Hoje é dia 16 de agosto, dia de Santo Estevão da Hungria. Os húngaros, povo nômade, de sangue fenício e turco, expulso dos seus lugares de origem no sopé do dom, chegaram em 889 ao alto do Danúbio e desceram a Ponômia, guiados por Arpade, fundador da dinastia dos Arpade, que governaram a Hungria até 1301. Eles constituíram constante perigo para o Ocidente, até que Otto I os derrotou em 955, próximo a Augusta, obrigando-os à vida sedentária. Foi neste período que houve abertura à pregação cristã. O duque Geza, tendo-se casado com princesa cristã, permitiu que o filho, Weick, fosse educado cristamente. Weick recebeu o batismo nos anos da adolescência e tomou o nome de Estevão. Adalberto, bispo de Praga, foi seu guia e mestre. Estevão teve por esposa a piedosa e inteligente Gisela, irmã do futuro imperador Henrique II da Baviera. Em 997, Estevão Weick herdara do pai o governo dos húngaros e o seu primeiro objetivo foi reunir os 39 condados autônomos num estado política e religiosamente homogêneo. enviou a Roma o seu maior colaborador, o monge húngaro Santo Astric, que o Papa Silvestre II consagrou bispo, conferindo-lhe o encargo de consagrar outros bispos húngaros. Confiou-lhe também a coroa com a qual Estevão, no dia de Natal do ano 1000, foi coroado rei da Hungria, com o título de rei apostólico. Estevão se mostrou digno do epiteto e empreendeu a evangelização do povo húngaro com a ajuda dos laboriosos beneditinos de Clune, aos quais favoreceu o incremento em todo o território, com a fundação e a dotação de vários mosteiros. O mais cérebre deles, o de São Martinho de Panonhalma, tornou-se grande centro de atividade missionária. Dividiu o reino em dez dioceses e trinta e nove diaconias, correspondentes ao trinta e nove condados. Foi monarca, sábio, corajoso e diplomático, embora, mantendo boas relações com o vizinho imperador de Bizâncio, se esmerou em consolidar os vínculos com a promissora comunidade ocidental. Os últimos anos do seu reinado, que durou de novecentos e noventa e sete a mil e trinta e oito, foram amargurados com a morte prematura do herdeiro São Emérico e pelas lutas da sucessão. Com a sua morte, a rainha Gisela abandonou a vida da corte e se fechou no mosteiro beneditino de Passau. Estevão foi inscrito no catálogo dos santos em mil e oitenta e três. Com um novo calendário, sua festa foi fixada no dia mais próximo de quinze de agosto, aniversário de sua morte. Santo Estevão da Hungria, rogai por nós. Ó Santo Estevão, possamos todos nós nos apaixonar pelo cristianismo com os pés na realidade em que vivemos. Queira abençoar não só a sua Hungria, mas também o Brasil, para que ele possa, unido a outros países, construir a ordem e o progresso. Amém.